É isso que faz uma especializada, é esse tipo de pensamento que são formados os ônibus de operações especiais. O todo é bem mais forte do que um minuto só. Eu não sou o capitão, eu sou o operador de operações especiais. Eu e mais pessoas formamos um grupo. E é isso que os senhores têm que ser. Após 38 dias do início, o terceiro curso de policiamento de trânsito rodoviário se encerra. Muitos ficaram pelo caminho, só quem permaneceu até o fim sabe o que passamos. Dias de muita luta, de privação de sono, de estudos, dedicação, tudo isso associado com várias instruções que exigiram elevado preparo físico e psicológico do turno. Foram desenvolvidos durante o curso atividades de abordagem, patrulhamento rodoviário e operações policiais, legislação de trânsito aplicada, direção defensiva, noções de sobrevivência no cerrado, natação utilitária, noções de patrulhamento rural, identificação veicular e documental, noções de orientações e navegação, fiscalização de veículos pesados, noções de operações com munições químicas, práticas e procedimentos administrativos, dentre outras. Assim tivemos de abrir mão de muitas coisas e superar inúmeras situações complexas para chegarmos vitoriosos ao final dessa etapa. Como diria a Máxima, a história é contada pelos vencedores, só os vencedores sabem o sabor da guerra. E agora podemos desfrutar do gosto dessa imensurável conquista. Desde o início estivemos juntos, um motivando e ajudando o outro para superar suas limitações, dificuldades e medos. Aprendemos que pior que a morte é a ânsia da morte. Se está com medo, vai com medo mesmo. Não corra antes de ver o bicho. Contudo, uma coisa é certa, nada detém a marcha inexorável do tempo. E o que era difícil, praticamente impossível, aconteceu. Estamos aqui, formados, pulsados. Fernando Pessoa já dizia, Fernando Pessoa já dizia que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. O curso acabou. A vida nos separa, mas as memórias permanecem. Os bons momentos que passamos juntos não nos abandonam. Formamos aqui uma irmandade, uma família. Sabemos das dificuldades que cada um superou. O preço que precisamos pagar. O filósofo Olavo de Carvalho já dizia que há coisas que são boas por alguns instantes, outras por algum tempo. Só algumas são para sempre. Assim, o que vivemos ficará indelével nas mentes e corações de cada um. Resiliência, eficiência e dignidade são nossos lemas. BPM Red. Correio, tira o mais intenso conflito. Se a nossa moral baixar, seja a rocha que nos sustentará. Amém! BPM Red!